Depois de um ano em que um jovem congolês foi espancado até a morte no Rio de Janeiro, os Ministérios da Justiça e da Igualdade Racial criaram um observatório para pessoas refugiadas que vivem no Brasil. Acelerar a análise e concessão de refúgios e diminuir o preconceito contra afrodescendentes estrangeiros no país. Esse é o objetivo do novo programa criado pelo governo federal para que o Brasil continue sendo uma referência nas políticas migratórias. Alguns migrantes africanos e haitianos no Brasil tornaram-se vítimas de violência física e simbólica no país. Nos últimos anos tem havido múltiplas manifestações de racismo e xenofobia, incluindo assassinatos, prisões arbitrárias de africanos e haitianos. Em 2021, por exemplo, mais de 29 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, a maioria venezuelanos, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais. Para atender a esses estrangeiros, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria que cria um grupo de trabalho. Nós precisamos implantar uma cultura da paz, dos direitos humanos, e isso não é uma ação estatal. Essa ação depende da nossa capacidade de o tempo inteiro dialogar, mobilizar, emular bons valores, para com isso nós consigamos reverter os paradigmas mais profundos, mais enraizados do fascismo. Também foi anunciada nesta segunda-feira a implantação de um observatório para proteção de refugiados, que leva o nome de Moise Cavagambe, congolês assassinado no Rio de Janeiro em 2022, vítima de xenofobia e racismo. A mãe de Moise, dona Ivone, foi homenageada e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lamentou que os órgãos de auxílio aos refugiados não tenham evitado a morte ocorrida exatamente há um ano. Lamentamos muito por não ter conseguido receber vocês e a tantas outras pessoas que nos procuraram e procuram em busca de uma sobrevivência mais digna. Hoje nós estamos aqui dando um passo importante para o reconhecimento e efetivação dessa dignidade.